Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto ganha o canal Valdeci Sanfoneiro, certo? Assiste esse vídeo até o final, porque no final é que eu vou mostrar quanto esse canal ganha por mês e quanto ele ganha por ano. Atendendo a pedidos aqui no meu canal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Se vocês conhecem esse canal, se conhecem o trabalho dele, então deixem aí nos comentários, certo pessoal? Pode comentar aí abaixo. Bem, se a gente vir aqui na aba sobre o canal dele, já tem uma informação aqui importante. O canal foi criado dia 31 de março de 2013, certo pessoal? Aqui na aba vídeos, eu vou classificar os vídeos aqui por mais populares, para mostrar para vocês quais são os vídeos com maior visualização. E o vídeo com maior visualização do Valdeci Sanfoneiro se chama Valdeci Antes de Tocar o Pandeiro. Tem mais de 3 milhões de visualizações. Esse vídeo foi criado há 5 meses atrás. O segundo vídeo com maior visualização se chama Valdeci nos Abumba. Tem mais de 1 milhão e meio de visualizações. Esse vídeo foi criado há 3 semanas atrás. Então, um vídeo bem recente e com milhões de visualização. O canal do Valdeci tem mais de 101 mil inscritos, certo pessoal? Tem muitos inscritos, então é um canal de sucesso. Eu só tenho que parabenizar ele, certo? Por ter criado esse canal. E pelo que eu vejo aqui no vídeo, pessoal, é um vídeo simples. É um vídeo que é gravado com o celular, com a câmera do celular. Então, esse canal mostra que não necessariamente você precisa ter a melhor câmera para gravar os seus vídeos, certo? O vídeo dele é um vídeo simples, mas as pessoas gostam. Então, não é preciso ter a melhor câmera. O que precisa mesmo é você começar. Comece a fazer seus vídeos, comece a criar o seu canal, a colocar vídeos para o seu canal. É isso que você precisa fazer. Quando a coisa for melhorando, você compra uma câmera boa, certo pessoal? É assim que funciona. Bem, agora eu quero mostrar para vocês quanto realmente ganha o canal do Valdeci. Aqui no site onde eu analiso o canal do Valdeci, o Valdeci Sanfoneiro, tem algumas informações aqui importantes. Uma das informações é que o canal tem 116 vídeos. Ele já subiu para o canal 116 vídeos. Como eu já tinha falado, o canal tem 101 mil inscritos. O canal também tem mais de 20 milhões de visualizações. Foi criado dia 31 de março de 2013, como eu já falei, certo? Nos últimos 30 dias, pessoal, o canal alcançou mais de 20 milhões de visualizações, somando as visualizações de todos os vídeos. Certo, pessoal? E agora, eu quero mostrar para vocês quanto realmente esse canal ganha por mês. E o canal do Valdeci Sanfoneiro ganha em torno de 5 mil dólares a 81 mil dólares. Isso por mês. E por ano, ele ganha na faixa de 61 mil dólares a 982 mil dólares. Pessoal, eu vou fazer uma análise aqui, certo? Com base na cotação do dólar, no dia de hoje, no valor de 5 mil dólares. Mas você fique sabendo que ele pode estar ganhando mais do que isso. Isso aqui é apenas uma estimativa. Vai depender das visualizações dos seus vídeos, certo? Tem mês que tem mais visualização, tem mês que tem menos. Então, esse valor pode variar. Mas é provável que ele ganhe mais de 5 mil dólares por mês. Certo, pessoal? É bem provável. Eu vou fazer com valor mínimo para você, de repente, não desacreditar, achar que é uma mentira, que eu estou mentindo aqui. Eu vou fazer com valor mínimo, mas ele pode ganhar mais do que isso. Certo, pessoal? Eu vou vir aqui no site. Eu já tinha até feito aqui, mas eu vou digitar aqui novamente 5 mil, certo? Para não ter dúvida. 5 mil dólares, pessoal, equivale, na cotação do dólar, no dia de hoje, a 26 mil e 800 reais. Então, o canal do Valdeci Sonfoneiro ganha por mês, na faixa aí, de 26 mil e 800 reais. É uma boa grana ou não é para você? Trabalhar apenas pela internet. Trabalhar gravando vídeos para o YouTube, que é uma coisa divertida. Você está se divertindo, está ganhando dinheiro, está ganhando um dinheirão desse. Para mim, é uma boa grana. Não sei para você que está vendo esse vídeo. Mas comente aí abaixo se é uma boa grana ou não é para você. Se vale a pena ou não vale trabalhar através do YouTube. O YouTube paga em dólar, pessoal, através do AdSense. E o dólar está sempre bem valorizado. Então, vale muito a pena. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, no primeiro link aí, o primeiro link que você vai ver na descrição desse vídeo aqui, pessoal. Certo? A minha indicação para que você possa ter um canal de sucesso, certo? Em qualquer área, em qualquer nicho aqui no YouTube. É só você clicar que você vai ser direcionado por site. Ok, pessoal? É só você clicar lá na descrição. Então, pessoal, esse é o valor que o Valdeci ganha aí. O Valdeci Sonfoneiro ganha por mês. Parabéns para ele, parabéns pelo canal, certo? É um canal de sucesso aqui no YouTube, certo? Então, é um trabalho como outro qualquer, pessoal. Precisa de dedicação. Você precisa tirar uma parte do seu dia para gravar os seus vídeos, certo, pessoal? Mas você vai ganhar dinheiro aí de uma forma divertida. Você vai estar fazendo uma coisa prazerosa e ganhando um dinheirão desse aí por mês e por ano também. Ok, pessoal? Eu já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Comente aí logo abaixo, deixe a sua opinião, certo, pessoal? Pode deixar aí nos comentários que a gente vai aceitar aqui sua opinião numa boa. Muito obrigado, pessoal. Valdeu mesmo. Até a próxima.